Oi gente! Estou aqui de cara limpa, tá até um pouco vermelhinho que eu tava espremendo uns cravos Porque hoje é dia de arrume-se comigo, eu vou fazer cabelo, maquiagem e montar um look aqui junto com vocês Só que é um arrume-se comigo diferente, é o seguinte, a gente tá inaugurando um novo quadro aqui, né, nesse vídeo Que é Arrume-se Comigo Para! O que eu fiz? Eu pedi pra vocês me mandarem lá no Instagram algumas ocasiões e locais Que vocês queriam que eu montasse uma produção como se eu estivesse indo pra esse lugar, pra essa ocasião, pra esse evento E assim, gente, eu recebi um monte de resposta, né, lá na caixinha e tiveram muitas sugestões legais Muitos de vocês pediram ocasiões e situações que vocês mesmas vão passar e outras sugeriram coisas assim mais diferentes E, sério, eu acho que vai ser um quadro que vai ser bem legal, porque vocês sabem que eu gosto muito de me arrumar, de fazer produções, maquiagem, penteados, montar looks E aí, nesse quadro, eu vou poder inspirar vocês, né, vou poder montar produções variadas pra ocasiões diferentes, enfim Mas sempre seguindo o meu estilo, então pra quem gosta e se identifica com o meu estilo, com as minhas roupas, o jeito que eu arrumo o meu cabelo, maquiagem, enfim Vai gostar desse quadro, tá? Então, se vocês já gostaram da ideia, cliquem muito aqui no gostei, se inscrevam aqui no canal pra acompanhar os próximos E fiquem de olho lá no meu Instagram pra vocês conseguirem acompanhar de pertinho, sempre que eu for pedir, né, essa sugestão pra vocês de local, de ocasião, enfim Então bora lá, né, gente? Hoje eu vou fazer um arrume-se comigo pra um passeio no parque Essa ocasião, esse local, né, foi muito pedido, assim, várias meninas colocaram lá um passeio no parque Então eu decidi começar, né, inaugurar esse quadro com esta ocasião, tá? Então eu já tô aqui com várias ideias e vamos começar, então, escolhendo o look Que geralmente é assim que eu me arrumo Assim, nem sempre, né, mas quando é uma ocasião mais específica, eu gosto de começar escolhendo a roupa Bora lá! Look escolhido No final do vídeo eu vou falar mais, né, sobre a escolha desse look Mas primeiro eu pensei num vestido florido, aí depois eu falei, não, acho que flores não Porque imagina, se for um parque florido já, eu vou querer um look que não seja florido Aí eu fui, eu fiquei imaginando as coisas, né Aí depois eu peguei um macacão jeans Aí eu pensei, ah, não, mas eu queria uma coisa mais fluida, sabe, mais rodadinha Tivesse, sabe, mais fluidez Eu acabei escolhendo esse vestido e depois eu falo mais sobre os acessórios, os sapatos, enfim Agora vamos para o penteado Eu não vou ficar com o cabelo solto porque ele não está com condições pra isso Eu tô de day after, tava de coque Eu acho que penteado dá certo, né, pra passeio, assim, porque a gente fica confortável e tal E aí o que que eu vou fazer? Eu vou, acho que eu vou fazer um coque baixo Lembrei que eu tenho esse lenço lindo, 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 lindo Ele, ai, aqui nessa luz não tá dando pra ver direito, mas ele tem uma cor maravilhosa É uma cor, assim, terracota e ele é meio brilhoso, sabe? O tecido dele é lindo Então acho que eu vou usar ele Hum, acendi a outra luz aqui, gente, ficou melhor, tava muito amarelado Então eu vou usar ele pra fazer um penteado assim, sabe? Colocar ele aqui Hum, tá legal Vamos lá, então Eu vou começar pegando água desse borrifador aqui E vou borrifando aqui nessa parte da frente Aí eu vou vir com essa gelatina aqui da Anitum Eu nunca sei, gente, como é que pronuncia o nome dessa marca Mas é uma gelatina pra cabelos ondulados, cacheados e crespos Eu não sei se eu gostei muito do cheiro, mas eu tô gostando, assim, de usar pra fazer penteado, sabe? Aí eu vou pegar mais um pouquinho e vou aplicar aqui assim, ó Essa parte aqui mais de trás do cabelo Aí eu vou pegando essa parte aqui da frente e vou fazendo o torcidinho Geralmente eu vou pegando mais e mais cabelo aqui, ó O cabelo aqui da frente, sabe? Aí chega aqui no final, eu pego um grampo e prendo aqui, ó Eu prendo, gente, escondendo o grampo, ó Ele fica por dentro Pronto Aí a mesma coisa aqui do outro lado Fica lindo fazer esse penteado também partido ao meio Fica super elegante Mas hoje eu acho que com o lenço dá mais certo de lado Aí eu vou pegar um rabicó, um elástico, uma xuxinha em cada cidade Isso tem um nome, né? Aí eu vou prender aqui, fazendo um rabo baixo Eu ia pegar uma mecha e enrolar aqui pra esconder o rabicó, né? Porque ele é bege, então ele fica aparente Só que como eu vou usar o lenço, eu não vou fazer isso agora Algumas mechinhas aqui estão mais indefinidas Então eu vou pegar esse spray pra day after da Soul Power E vou aplicando aqui Depois se o cabelo encolher muito, eu venho com um secador Eu ficaria super à vontade com esse penteado num passeio no parque, gente Que aí poderia vir o vento, né? Eu ia estar ali bem confortável Prontinho Provavelmente o cabelo vai encolher Mas aí depois que eu terminar a maquiagem eu venho com o secador Aí agora eu vou pegar essa gelatina da Soul Power A Curly Gelatine E vou fazer um baby hair Agora, pras meninas que entendem de análise de coloração pessoal Eu fiz a minha análise no final de 2019 A minha cartela de cores é o tono profundo E uma dica, né? Que eu quero dar pras meninas que já entendem disso Que já sabem a sua cartela É o seguinte Vamos supor que eu tivesse com uma roupa Que não é da minha cartela Que não valoriza tanto assim o meu rosto, né? Aí eu poderia vir com um lenço, né? Com um acessório Que é da minha cartela E colocar aqui no cabelo, né? Que é o que eu vou fazer hoje Porque aí, trazendo esse elemento da cor Que combina comigo, né? Pra mais perto do meu rosto Vai dar aquela acendida, né? Vai dar uma realçada aí na minha pele No meu rosto, enfim Porque é isso que acontece, né? Quando a gente usa uma cor que é da nossa cartela O nosso rosto ele fica mais realçado Com mais luminosidade Até as nossas olheiras elas são suavizadas, né? Um exemplo Essa cor, né? Esse nude Tipo um beijinho Não tá na minha cartela Não me favorece muito, né? Aí quando eu pego aqui Esse tom de terracota Olhem só Parece até que eu passei uma base, assim O rosto dá uma acendida, assim Uma luminosidade Aí olhem só depois Entendeu? Aí hoje o look que eu vou usar Tá, assim, dentro da minha cartela, né? Porque eu tenho um alto contraste Então a estampa de poá me favorece Preto eu não sei se tem Mas, enfim, no geral Os tons escuros me valorizam e me favorecem Então, assim, não tô usando esse lenço justamente por isso, né? Mas é uma dica que eu lembrei aqui Que eu quis dar pra vocês Vou dobrar ele aqui Mas basicamente eu pego Essa pontinha aqui Coloco aqui no centro E a outra pontinha aqui no centro também Coloquei essas duas pontinhas aqui no centro Aí eu venho aqui e vou dobrando assim Até ficar assim Aí agora eu amarro aqui Eu sempre fico na dúvida de qual a direção que eu coloco Porque é mais aqui assim, ó Aí eu vou e vou amarrar aqui Hum, é isso mesmo Vou amarrer uma outra vez, eu gostei assim Aí eu deixo essa ponta mais aqui E a outra ponta mais atrás Aí depois eu vou, como eu falei Desencolher aqui o meu cabelo Porque, ó, ele já começou a encolher mais Então agora vamos pra maquiagem Bom, gente, pra essa maquiagem Eu estou pensando em algo simples Por quê? Porque um passeio no parque durante o dia Eu quero algo que fique leve Que fique confortável Sabe? Que eu não fique incomodada É isso, eu pensei em algo mais leve Então vamos lá Outra coisa, gente Eu reduzi muito os meus produtos de maquiagem Ainda tem bastante coisa Mas eu tenho bem menos do que um tempo atrás, sabe? Então vocês vão ver na medida desses vídeos aqui Desse quadro, né? Que eu repito muito os produtos Na maioria das vezes eu uso sempre a mesma coisa Mas vocês vão ver que dá pra fazer Coisas diferentes usando o mesmo produto, né? Essa é a ideia que eu vou tentar passar aqui pra vocês Vou começar então só fazendo o meu cuidado de skincare Que é aplicar esse hidratante aqui Ele tem vitaminas e outros componentes aí Que ajudam no cuidado com a pele Como eu não passei ainda Depois que eu lavei o rosto Vou passar agora Agora eu vou aplicar o primer Eu vou usar esse daqui da Laura Mercier Que é o Blurring Eu gosto dele porque ele Já falei, né? Outras vezes com vocês Ele deixa a pele bem mate Bem sequinha Se eu fosse fazer um passeio no parque Eu usaria ele Pra maquiagem durar o dia inteiro A tarde toda A manhã toda E o rosto não ficar oleoso, sabe? Lembrando que o link de todos os produtos Vai estar aqui na descrição, tá? Agora eu vou aplicar o meu protetor solar Que tem cobertura também Então não vou usar a base Vou usar esse produto Que é o novo Minessol Oil Control Quem me acompanha aí no Instagram Já viu eu usando bastante E realmente tá sendo um produto Que eu tô usando muito no meu diário Derramou no meu roupão Oh não, oh não Tudo bem Vamos lá Deu pra recuperar aqui Só tá com o roupão agora Ficou bem sujo, né? Mas enfim Ele é super prático pra usar no dia a dia, né? Porque protege a pele E tem essa cobertura, né? A cobertura dele é bem bonita Trata a pele também Porque os ativos dos produtos da Neostrata São muito bons, né? E tem vários ativos ótimos aqui nesse protetor Que ajuda na redução da oleosidade E também no rejuvenescimento Estou espalhando com um pincel Gente, eu tô precisando lavar os meus pincéis E tal, fazer uns vlogs Mostrando como que eu lavo Quem quer vir me ajudar a lavar também Porque é um negócio que dá trabalho Que é chato, né? Lavar pincel Pronto, apliquei Eu até poderia aplicar mais Mas ao invés disso Eu vou pegar aqui um corretivo Esse daqui é o da Tracta Corretivo Radiance Longa duração, textura soft Vitamina E, Vitamina B3 É um corretivo novo E eu tô muito curiosa pra testar Vou usar a primeira vez aqui Agora junto com vocês Não sei se essa cor aqui vai dar certo Acho que é essa mesmo Será que eu apliquei muito? Será que ele rende? Será que estou fazendo certo? Talvez eu tenha me empolgado aqui no corretivo Mas é porque saiu bastante produto no aplicador E eu fui me empolgando Vou aplicar com a esponjinha A própria esponjinha já dá uma suavizada, né? Nos produtos Parece que eu vou gostar, hein? Desse corretivo Uma make bem leve, tá, gente? Mas acabei pesando no corretivo Até porque eu queria testar, né, gente? Nossa, parece que eu vou gostar muito desse corretivo Não vou falar muito sobre o corretivo, né? Porque é a primeira vez que eu tô usando Mas eu gostei da cor Deu muito certo pra mim Essa daqui é a 02 E, pelo que eu percebi, ele é mais sequinho Eu achei que ele secou até rápido Tenho mais um pouquinho aqui só nessa parte Pra dar uma concentrada Agora eu vou aplicar o pó A pele acabou ficando um pouquinho mais pesada Ficou, gente Ficou, tipo, como se eu tivesse aplicado base, na verdade Porque eu me empolguei mesmo com o corretivo, tá? Poderia ter aplicado um pouco menos Mas, assim, a pele ficou bem bonita Mas a ideia era ter feito algo um pouquinho mais leve Mas, enfim Agora eu vou corrigir as sobrancelhas Eu tô gostando muito de usar Essa sombra aqui da Ruby Rose Tem anos já, né, gente Que eu uso essa sombra Só que direto eu vou trocando Conhecendo outros produtos Mas essa sombra aqui Sempre dá certo Sobrancelhas corrigidas Agora eu vou pegar esse bronzer Aqui da The Balm Que eu tô amando usar ultimamente Eu uso ele como blush mesmo Ele tem uns brilhinhos Então fica com efeito bem bonito E aí eu vou usar ele tanto aqui como blush Quanto pra fazer um esfumado aqui na minha pálpebra E no meu côncavo Vou aplicando aqui Eu não vou fazer nada de contorno Nossa, gente, o blush tá chinelado Peraí que depois eu venho suavizando Eu não vou fazer nada de contorno nem iluminador Só esse blush mesmo Agora eu venho com um pincel de pó E vou suavizando Aí agora eu pego o pincel de esfumar E vou aplicando aqui no côncavo No vídeo não dá pra ver, né Os brilhinhos que tem Mas fica bem bonito Principalmente aqui no côncavo Dá um efeito muito bonito Aí eu vou pegar a máscara de cílios E vou aplicar só nos cílios superiores Eu viria que novamente aplicaria mais uma camada Mas como é uma maquiagem mais leve, mais dia Eu vou aplicar só essa camada mesmo Aí nos lábios eu vou aplicar esse gloss da Make More Que eu achei lindo demais Ele tem um tom tipo laranjinha no fundo, sabe? O nome da cor dele é Summer Estão vendo que mesmo sem aplicar iluminador O próprio blush, ele já tem um pouco de brilho Aí a pele fica com um viço bonito, né Porque se não tivesse brilho Eu iria pegar pelo menos um pouquinho de iluminador Pra pele não ficar muito chapada Mas como ele já tem esse brilhinho Tá vendo, ó Que fica com um iluminado bem natural Agora eu vou pegar o spray fixador Agora eu vou esperar a pele secar Vou colocar o look Vou desencolher o meu cabelo E já volto Coloquei o look, os acessórios Antes de mostrar o corpo todo Eu vou mostrar a maquiagem aqui mais de pertinho Ó, super básica Simples Mas fica bem elegante Bem bonita E é um dos tipos de maquiagem que eu mais gosto O penteado ficou assim Desencolhi aqui o cabelo E também é um penteado super fácil, né? Que você pode adaptar Você pode fazer com trança Você pode usar sem o acessório Eu confesso que eu não sou muito de usar lenço Eu gosto de usar mais assim Pra tirar foto Pra fazer um charme Mas no dia a dia mesmo Eu não uso tanto Mas olha só Se fosse pra um passeio no parque Eu poderia até pensar Achei que combinou demais Trouxe esse elemento de cor De jovialidade De descontração pro look E agora eu vou mostrar a cor por todo Olha só Esta produção Bom, gente Esse vestido Ele é muito leve Muito fresquinho Ele é de viscose Então Ele super combina Pra ocasiões assim Do dia a dia Ele tem bolso também na lateral Então eu gosto bastante E eu acho estampa de poá Bem descontraída, sabe? Ao mesmo tempo que é clássica Que é elegante, né? Que é super atemporal Eu acho que traz também Uma descontração pro look Aí eu coloquei Esse cinto marrom Eu Sem cinto marrom Quase que é a coisa mais difícil de se ver, né? Eu gosto demais De um cintinho marrom Pra deixar o look Mais acinturado mesmo Mudei aqui um pouco O jeito do lencinho Acho que assim fica melhor Aí eu coloquei Esses óculos aqui também Porque, né, gente Passei no parque Colocar o meu óculos Vou passear Vou ficar bem de boa Aí coloquei aqui Essa bolsinha de palha Que achei que combinou demais E trouxe esse elemento mais verão, né? Pro look E nos pés, gente Eu coloquei esse sapato Que é tipo um Como é que é o nome, gente? Fugiu É Oxford? Não é Mocassim? É Mocassim, gente? Nossa, fugiu totalmente o nome Acho que é Mocassim Ele é nude Então eu gosto de usar sapato nude Porque com o mid, né? Ajuda a dar uma alongada Mas também é porque eu acho Que ele é mais confortável, né? Sapato fechado assim Pra caminhar Pra andar Eu acho mais confortável Eu sei que muita gente gosta De usar tênis também Pra fazer esse tipo de passeio, né? E eu super usaria Um tênis branco Aqui com esse look Dá super certo também Um sapato mais aberto, né? Uma rasteirinha Uma sandália Anabella também E foi esse, gente O look Me contem aqui nos comentários O que vocês mais gostaram Se vocês estão animadas Pra esse novo quadro, né? Pra esse novo estilo de vídeos Aqui do canal Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau